Salve, pessoal! Esse vídeo aqui é um vídeo especial para arrecadar dinheiro para o HC, o Hospital das Clínicas, beleza? E eu vou explicar por quê. Porque no Brasil, aproximadamente 162 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS, certo? Então, depender do SUS, você sabe como que é, e a gente tem que dar essa força aí para essa campanha, uma campanha que eu fui estudar, a campanha, fui me envolver com as pessoas da campanha, elas me procuraram, e realmente é uma coisa muito séria. O Hospital das Clínicas, ali da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? É o maior hospital da América Latina. Acho que muitas pessoas de São Paulo, que estão vivendo em São Paulo, já passaram por lá, e até pessoas de fora também, sempre contam com o Hospital das Clínicas, certo? E com essa onda do Covid aí, mano, as máscaras ficaram muito caras, né? Cresceu muita demanda, então, se esgotou no mercado. Além disso, o pessoal aproveitou para subir o preço e tal, o hospital vai ter que comprar de todo jeito. O gasto do hospital com isso é muito alto. Além disso, essa campanha serve, além das máscaras cirúrgicas, né? As máscaras N95, que são mais específicas, álcool em gel, aventais, toucas descartáveis, né? Que são os itens aí, que a gente pode falar, substanciais, e as máquinas de raio-x portáteis, tá ligado? Com esse aumento da pandemia aí, né, mano? As coisas aumentaram 400%, aí foi a demanda do crescimento desses itens, certo? E a compreensão dessa campanha, acho que é necessária para todo mundo aí. Então, se você vem junto com a gente, o hashtag é vem pra guerra, certo? Vem pra guerra é o hashtag que a gente vai usar. E eu vou falar um pouquinho dessa campanha aqui com vocês, até para a gente poder se estruturar aí, poder dar uma fortalecida. Tem-se falado muito do problema, então quando se acha uma solução, a gente, ou uma luta, né, para a gente engariar, acho que é muito mais necessário a gente entrar numa força aí para tentar resolver, né? A meta, sabe? A meta da compra dos materiais, em média, eles usam no mês 5.700 máscaras N95, essa mais específica, eles usam 135 mil máscaras cirúrgicas por mês e 1.330 litros de álcool em gel, 15 mil aventais e 105 mil tocas. Essa é uma previsão aí da diretoria e gestão de suprimento do HC, né? Esse cenário mudou drasticamente após a chegada aí do coronavírus, e agora estima-se um uso, pra você ter ideia, de 40 mil máscaras, 670 mil máscaras cirúrgicas, essas 40 mil é da N95, né? E 6.700 litros de álcool em gel. Então, 45 mil aventais, 211 mil tocas, né? Então, quer dizer, eles estão se preparando realmente para uma guerra, porque vai ser lá feito, dentro do HC, o centro principal de tratamento do COVID. Beleza? Tratamento não, né? De tentar fazer as pessoas suportarem isso, né? Então, é o seguinte, o valor unitário de cada máquina é 770 mil, pra você ter ideia, né? De raios-x portátil. E aí, essa iniciativa é uma iniciativa da sociedade civil, então, são pessoas civis que estão organizando essa iniciativa aí, junto com o Hospital das Clínicas, tá bom? Então, não é nada político, não é nada envolvendo projeto de ninguém, a ideia é um projeto em si, feito por uma sociedade, uma união de pessoas ali, junto com o Hospital das Clínicas. Certo? Você pode doar pelo charide, charide, C-H-A-R-I-D-Y.com, barra Vem Pra Guerra. Ou no Instagram, se você quiser ter acesso à campanha mais fácil, entra no Vem Pra Guerra no Instagram, é só pôr lá, Instagram, é o arroba Vem Pra Guerra. Certo? Estão tentando arrecadar 10 milhões, vamos conseguir os 10 milhões. Eu tô ligado, tem muita gente do outro lado aí que conhece, muita gente que pode fortalecer, certo? Esse vídeo, vou pedir pra vocês compartilhar ele também, passar pra frente, né? Estão tentando, vão conseguir esses 10 milhões, já conseguiram 1 milhão e meio, se você entrar agora na campanha lá, já tem 1 milhão e meio doado. E tudo isso pra gente fazer essa força, pra ir contra essa monstruosidade do vírus e pra salvar vidas. Lembrem-se que o HC é o principal hospital de São Paulo e ele vai ficar ali na linha de frente, né? Vai ter um centro dentro do HC pra poder tratar isso e precisa desde agora dessas doações pra poder a coisa funcionar da forma certa, né? As pessoas se higienizarem, esses médicos não correrem risco, os enfermeiros não correrem risco e os pacientes e amigos, pacientes, parentes, também não correrem risco e poderem usar esse material todo. Beleza? Então, Vem Pra Guerra é o nome da campanha. É pra você doar www.charide.com barra Vem Pra Guerra. Ou no Instagram, arroba Vem Pra Guerra. Se informe sobre essa campanha, fortalece aí que vai valer muito a pena a gente lutar nessa guerra e lutar por algo positivo, tá bom? Pra salvar vidas. Tamo junto. É nóis.